Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, vou chamar a nossa turma já, a nossa equipe, os nossos colunistas, pra começar, já abrir a nossa roda da fofoca. Vem pra cá, Vladimir Alves, e seus buchichos, é claro. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Rico fazendeiro, Sônia Abrão saiu do grupo. Sair não, vocês vão se entender comigo hoje, porque eu nunca vi tanta palhaçada com o meu nome, com as coisas que eu escrevo. Não, eu não fiz nada disso. Se fez também, tá fora do grupo, não quero nem saber. Vem pra cá, Tiago Rocha, tá sabendo de tudo, espero que sim. Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde pra todo mundo. E ó, uma famosa admitiu que o carro do marido foi metralhado depois de diversas ameaças. Meu Deus, hein? Que coisa leve. Pesada, e conto já já. Meu Deus, e bafões de Felipe Campos, vamos ver. Encontro do ano, Sônia Abrão, ontem aqui em São Paulo. Agora, será que elas se curtiram se encontrar? Quem se encontrou? Foi um encontro do ano. Duas famosas? Demais. Então tá certo, né? Vamos ver aí tudo isso. Você já convidou a sua família e seus amigos pra fazer parte do melhor programa de fidelidade do Brasil? É isso mesmo, o RedeTV Plus tá de cara nova. E pra quem não participa, é simples. É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code na tela. Ou acessar o site www.redetvplus.com.br e escolher o seu plano. Você já imaginou ter 520 cupons por ano pra concorrer a centenas de prêmios? Agora o seu tempo de assinatura, ele é medido em estrelas. Confira agora a sua categoria e você vai ver como é fácil aumentar as suas chances. Porque você pode, inclusive, antecipar em até um ano a sua fidelidade. Uma dica, hein? O valor continua o mesmo. Isso só é possível com o programa 6 estrelas. Então acesse o site www.redetvplus.com.br ou o aplicativo, hein? E fique por dentro de todas as vantagens. Festival de Prêmios RedeTV Plus, aqui a gente faz acontecer, tá certo? Bom, já já nós vamos continuar falando da fazenda. Vamos mostrar a distribuição de tarefas aí pra vocês. Mas agora nós vamos fazer a nossa primeira página e, mais uma vez, assunto de mudanças na Rede Globo ou situações que estão acontecendo por lá, que daqui a pouco você vai ficar sabendo também. Mas o assunto da nossa primeira página de hoje é o Lucas Penteado, não é? Porque, na verdade, a assessoria tá desmentindo todas as acusações que foram feitas pela namorada, ex-namorada e pela mãe da ex-namorada contra ele. Eles rebatem cada ponto. Agora o Lucas, ele nem tá postando mais mensagens indiretas, né? Aquelas coisas todas. É a própria assessoria que vem se manifestando em defesa dele. Mas tem uma outra situação que vai complicar mais ainda a vida do Lucas. E a gente já tinha falado disso aqui no nosso programa. Fora todas as acusações da ex-namorada, fora processos outros que ele já vinha respondendo, isso até mesmo antes de entrar no Big Brother Brasil, tem a história da paternidade. Lembra que nós comentamos aqui com vocês que ele teria um filho de uma ex-namorada. Ela, inclusive, dizendo que fez o DNA, mas deu um negativo e ela acha que esse exame, porque ela tem absoluta certeza, 100% de certeza, que o filho é do Lucas. Então, ela acha que esse exame de DNA que foi feito, o resultado foi manipulado. Que alguma treta teve ali, porque não tem jeito, segundo ela, que bate mesmo nessa tecla, com a maior convicção, não tem jeito de ser uma gravidez de outra pessoa. Que o Lucas é o pai do filho dela. E agora, além de falar tudo isso, ela resolveu ir atrás de um novo exame de DNA. Então, agora, vai ser requerido na justiça que ele faça um novo teste, que comprove ou que confirme o resultado do teste anterior, ou que mostre realmente que ele não é o pai dessa criança, apesar de toda a convicção da ex-namorada, da mãe desse bebê. E ela diz aí, vem aí acompanhado de muitas outras coisas, como assim, ele não quis comparecer no exame de contraprova, que ela já tinha pedido um novo teste de DNA, ele não apareceu, ele não conhece o bebê, ele não dá assistência à criança, porque ele não aceita também que seja filho dele. Então, é mais uma complicação nessa história que o Bruno Tálamo vai começar a explicar pra gente agora. O Bruno conversou com a mãe desse bebê, não é mesmo, Bruno? Boa tarde. Muito boa tarde, Sônia. Boa tarde aí, Fê, Thiago, Vlad, a todos que nos acompanham. Pois é, Sônia Abrão, o Lucas penteado inserido aí em uma série de polêmicas, uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra. É, é assim, né? Nunca vem sozinho, né, as coisas. É verdade, Sônia. E agora vem à tona aí essa questão da paternidade. Quem tá dizendo aí pra todo mundo que ele é o pai dessa criança, que por sinal atualmente tem seis anos de idade já, é a Ana Caroline do Nascimento, Sônia. Ela, de fato, namorou com o Lucas de 2012 pra 2013, mantiveram ali um namoro de aproximadamente um ano, e aí ela se muda pro interior, eles perdem o contato, depois de um tempo ela retorna aqui pra São Paulo, capital, e eles passam a ter alguns encontros esporádicos. E desses encontros esporádicos, de acordo com a versão dela, é que ela teria ficado grávida aí do Lucas penteado. Na época, de fato, como você explicou muito bem, ela solicita o exame de DNA e o resultado dá negativo. Ah, mas deu negativo, então acabou a dúvida. Pra ela não tem dúvida, Sônia. O bebê, o menino, no caso, que já não é mais um bebê, é filho do Lucas penteado, não importa o que diz o documento, se o DNA tem aí uma probabilidade, não sei, de 99,9% de estar correto, o caso dela, então, é 0,001. O Lucas é o pai da criança, de acordo com a convicção dela. Pra ela não resta dúvida, Sônia Abraão. É um menino ou uma menina? É um menino, né? Menino, Sônia, menino. Menino, menino, tá certo. Isso, então ela acredita nisso tudo que você disse. Manipulação, erraram alguma coisa, foi uma fatalidade o exame de DNA, que praticamente não errou o caso dela. Não importa a explicação, ela tem absoluta convicção que o Lucas é o pai da criança e ela exige essa contraprova. E a partir daí tem uma história que tem contradições, viu, Sônia? Porque o Lucas penteado, a assessoria dele, que até foi divulgado isso em vários veículos de comunicação, teriam sido realizados dois exames de DNA. E os dois resultados eram negativo. Mas o pai dela, Sônia, o seu Ezequiel, com quem eu tive uma longa conversa hoje pela manhã... Ah, você conversou com ele, tá. Com ela e com ele. Com ela é uma conversa muito rápida, porque ela passou o telefone pra ele, né? Então, ele garante pra mim, jurou de pés juntos, que nunca foi realizado esse segundo exame de DNA. Ah, porque justamente quando ele deixa a casa do BBB, isso no ano passado, eles solicitaram esse novo exame de DNA, essa contraprova, mas o Lucas simplesmente teria se ausentado. Ele não compareceu ao laboratório, né, na data marcada que eles tinham pré-estabelecido pra que esse exame fosse realizado. Então, não teve o segundo exame de DNA e ela exige, pela convicção que ela tem, uma contraprova. Não querem dinheiro, deixaram isso muito claro aqui pra mim. Ah, mas sua filha... Porque surgem, né, os juízes da internet, assim como aconteceu com a Júlia Franiani, que não pode sair na rua, tá acontecendo mesmo com a menina, com a Ana Caroline. Tá sendo hostilizada na internet, julgada de interesseira, quer o dinheiro dele agora que ele tá famoso. Eles não querem dinheiro, de acordo com o que o seu Ezequiel passou pra mim, querem somente tirar essa dúvida, que pra menina não tem dúvida. O Lucas é o pai da criança. Então, eles vão até o fim, já tão se movendo aí no âmbito jurídico pra que essa contraprova seja realizada o mais rápido possível, Sônia. Claro. Se existe uma possibilidade de esclarecer uma situação, por que não? Não é nem pela Ana Carolina, não é nem pelo Lucas, é pela criança, que tem todo o direito de ter na sua certidão de nascimento o nome da mãe e o nome do pai, não é? E se for realmente o Lucas, tem que assumir ponto final. É assim que... É simples. As pessoas é que complicam mesmo esse tipo de história. Todo exame de DNA, na maior parte das vezes, em separações complicadas, dá rolo mesmo. E esse ele vai ter que encarar. Não adianta fugir, não. Se tinha contraprova, já era bom ter feito, já tava tudo resolvido, não é? Mas é bom que se resolva antes que a criança cresça e comece a entender esse conflito em torno da paternidade dela. Não é necessário que ela passe por esse tipo de coisa. Esse menino passe por esse tipo de coisa. O que você acha, Blácio? E essa frustração da mãe que acredita que realmente o filho, o filho é... O menino é filho do pai, no caso aqui o Lucas, a gente já viu em outros casos também de DNA. Sim, sim. O que pode resolver? Porque como tem aí essa dúvida, fez um teste ou não fez um segundo teste, talvez ela se sinta mais segura em fazer um teste. Ela escolheu o laboratório, o método, e ele escolheu um só pra acabar com essa história, pra dirimir as dúvidas e não ter nenhum tipo de problema. Faz duas vezes, cada um no laboratório que o outro quiser. É normal da pessoa ter essa desconfiança. Olha, ele que arrumou o laboratório. Às vezes a pessoa fica com... Então faz o seguinte, você escolhe um, ele escolhe outro. Faz, resolve e acaba essa história. Agora o que não pode é faltar. E também com essa questão de que enviaram esse comunicado do Lucas, negando sobre o uso de entorpecentes, eles alegam que testemunhas podem comprovar. Eu faria diferente. Eu iria atrás de um laboratório, faria um teste e mostrei, ó, não tem. Não tem droga nenhuma. Porque esse negócio de testemunha, deixa... Então, Lucas, se posiciona, procura aí, né, resolver essa história, porque tem pendência aí e é bom resolver que é bom pro seu futuro. Exatamente. Desculpa não resolve a vida de ninguém. Comunicado também não. Às vezes até ajuda, mas se ficar só nisso, nesse ponto a que chegou a situação, não vai resolver nada. Fala, Tiago. Eu admiro a capacidade de algumas pessoas de não desatar nós. Você tá vendo que... É verdade. Tem um rolo, que você consegue provar, que você consegue falar assim, ó, essa bucha não é minha e tem um atrás do outro. Se o Lucas não tá entendendo o que eu tô falando, é só pegar o advogado e ir lá no distrito policial e mandar puxar e aí ele vai ver quantos rolos tem aí pra serem apurados. Eu me lembro que trouxe aqui do lance da ex-namorada, que ela falou também... Ele foi o primeiro, né? O boletim, trouxe o boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência foi lavrado, se não me engano, em diadema. Tem mais esse rolo aí, tem o outro rolo da namorada, um filho agora... Gente, são coisas que são fáceis, quando a pessoa quer... São fáceis de ser resolvidas. São fáceis de serem esclarecidas. Muito mesmo. É igual o Vlad falou, ah, droga? Vou lá no exame, faço o meu exame, tá tudo certo. DNA? Vou lá no laboratório e vou provar pra você que eu não sou o pai dessa criança. Acabou. E aí você dá um alento também, porque tem uma criança que tá esperando por um pai. Pode ser que seja o Lucas. Pode ser que não. Não. Porque não tem a resposta. Só que o tempo não volta mais. Já passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos e ainda nada. Exatamente. É assim, tudo tem uma resposta e fácil de se dar. É fácil de você ir lá, buscar, faz um exame de sangue, faz um exame de DNA, tem processo na justiça, vai lá, bate, luta, prova, embora o ONU seja de quem acusa, mas você, da sua parte, pode chegar e ser contundente, e ser transparente e convencer mesmo as pessoas da sua inocência. Porque não. É o que você tem que fazer e o que o Borel já devia estar fazendo também. Fala, Felipe. Olha, eu não gostaria, eu não gostaria, quer dizer, eu já fiquei muito, muito aborrecido com essa história da Júlia. Primeiro que a assessoria de imprensa não tem que vir responder depois, ou tentar defender depois de uma matéria maravilhosa que o Bruno Tala fez com a própria menina falando. Aí você vai querer desmentir a menina também, sabe, com todas as provas, a mãe da menina falando. E quem deveria responder não é a assessoria de imprensa, quem deveria responder é o Lucas. Exatamente. Entrando numa live ou num vídeo pedindo desculpa, pedindo perdão e tentando resolver a situação. Mas mimado da forma que é, porque todo mundo coloca a mãozinha na cabeça dele, ai, coitadinho, 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 da mesma forma que fizeram no Big Brother, mas ali com razão. Mas ele só não pode repetir isso aqui fora, porque daí aqui fora o bicho é outro rolê, entendeu? E aqui não vale dois milhões de reais, um milhão e meio de reais. Então, eu acho assim, como diziam, né, quem tem fama deita na cama. Então, quando você tem já todas essas, esses ataques contra você de vários boletins de ocorrência já lá atrás, com o problema, com a Júlia, que nem o Thiago citou, com a outra menina, enfim, desculpa, você coloca todos nós de orelha em pé ao ponto de não começar a acreditar mais em absolutamente nada do que você fala. Então, seria muito melhor você ir realmente no laboratório, aproveitar esse momento, fazer um DNA, que daí todo mundo vai falar, opa, que legal, ele realmente tem razão, ele está certo, ele não está mentindo, né? Então, aproveita essa fase e tenta reformular tudo isso. Vê onde está pegando esse bicho, esse animal, essa coisa que está presa em você e trancado, que você não consegue resolver esses problemas. Está ficando muito chato e você está levando a sua carreira para o buraco. Está levando mesmo, né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Bruno? Quero só acrescentar, Sônia, de acordo com o comunicado oficial emitido pela assessoria do Lucas, como disse o Fê, não é o Lucas dizendo ali, eles não vão se negar dessa vez, no primeiro, no segundo teste, na contraprova, o Lucas teria se ausentado, de acordo com a versão da menina, ele está dizendo agora que está à disposição da justiça para sanar qualquer tipo de dúvida. Então, quero dar esse voto de confiança que ele não vai fugir dessa vez, que ele realmente vai comparecer ao laboratório, fez, deu negativo, acabou, deu positivo, assuma suas responsabilidades e nesse comunicado aí está dizendo que se for o pai de fato, ele vai inclusive assumir o papel afetivo, que não teria nenhum problema em fazer esse papel de pai. quero dar esse voto de confiança para o Lucas, meti o pau dele, falei mal dele com relação ao outro caso, dessa vez, quero dar esse voto de confiança que ele não vai se ausentar dessa nova, dessa contraprova desse teste de DNA. Apenas isso, Sônia. Ele já devolveu, Sônia, os documentos, o celular da Júlia? Então, Lucas afirma que não furtou ou se apropriou de qualquer objeto ou pertence da ex-noiva como celular e documentos, assim como não invadiu a privacidade nem trocou senhas dela em redes sociais e aplicativos. Mas eles explicaram por que ele decidiu fazer a filmagem e falando que a menina o traiu? Eu estava pensando aqui, a gente chega à conclusão que esse comportamento do Lucas, essa omissão de informação não é sadia, quando dá margem à internet ir lá publicar e falar que a Carol Conká tinha razão. Então, o Lucas tem que fazer algo porque o que eles fizeram com ele lá foi doentio. Sim. Foi algo que a gente... Ele pode ter o defeito que for. Cada coisa é uma coisa. Ele pode ter o erro que for, né? Agora, uma coisa é o seguinte, você não pode ser omisso a ponto de fazer com que a opinião pública chegue e fale a Carol Conká tinha razão. Isso não existe. Porque ela não tinha razão. Nenhuma. Nenhum deles. O que eles fizeram foi doentio. Não foi só com ele, né? Você viu o que aconteceu. Agora, o Lucas precisa... Eu já iria me antecipar. Eu já iria fazer um exame. Ó, tô aqui, não tem droga nenhuma. Exatamente. Que dia que nós vamos fazer o DNA? Quando é que nós vamos fazer? Onde eu posso falar? O programa sempre esteve à disposição. Onde é que eu posso falar e resolver essa questão do celular, da senha, daquele vídeo, o rapaz que foi lá, o segurança? E sem dizer, né, Vlad? Atitude. Que essa resposta só vem depois que ele, primeiro, ele sai espalhando que os advogados da Globo estavam proibindo ele de falar, de comentar qualquer notícia. E depois a Globo só veio falar que ele não ia mais fazer romper o contrato com ele. Aí a assessoria se manifesta? É, aí a assessoria se manifesta mesmo. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Lucas, acorda pra vida, tá? Que é isso que tá precisando, realmente. Redes sociais, Lobianco. O Bruno. Bruno, Sônia! O Lobianco vem na sequência, viu, gente? Fala, Bruno. Vamos lá, Sônia. Tô no Instagram, no arroba Bruno Tálamo. Muito obrigado e boa sequência de programa aí pra todos vocês. Tá certo. Obrigada, viu, Bruno? Bom, vamos lá de Patrícia Abravanel. Não é? Ficou faltando mostrar o comunicado do SBT em relação a Patrícia Abravanel ter contraído a Covid-19. Então, tá aqui, olha, comunicado Patrícia Abravanel. A assessoria de comunicação informa que nesta quinta-feira, ou seja, hoje, né, 7 de outubro, a apresentadora Patrícia Abravanel, ao sair para a gravação do programa Silvio Santos, se submeteu ao exame rotineiro e testou positivo pra Covid-19. Patrícia deve permanecer isolada em sua residência, até a sua completa quarentena. A apresentadora está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados pra garantir o seu pronto restabelecimento. Vale lembrar que a apresentadora está devidamente vacinada pela dose única da Janssen, não é? Então, tá aqui o comunicado do SBT. E, como a gente falou no início do nosso programa, a situação dela, graças a Deus, ela tá bem. A vacina, a gente sabe que se não impede de contrair a Covid, nenhuma delas vai impedir 100% esse tipo de coisa. A possibilidade existe, mas ameniza todos os sintomas e praticamente não deixa entrar em estado grave. Por isso que ela tá bem, não é? por isso que o pai dela vacinado conseguiu superar a Covid-19 aos 90 anos de idade, por isso que as pessoas têm que se vacinar de verdade. Então, ela tá bem, tá em casa, quarentena. O filhinho, o Pedro, não é? E o Vlad tava falando isso aqui, ele ficou febril na sexta-feira. No sábado, né? No sábado. No sábado. Foi fazer o teste, ele testou positivo. Então, ela e o filhinho estão com Covid-19. O marido testou e deu negativo, ele não está com o coronavírus. E a Patrícia, o problema que se desenrola aí é mais na área profissional do que na área clínica mesmo, no estado dela, como pessoa vítima de Covid-19. Por quê? Porque hoje era o dia em que ela teria que gravar o programa Silvio Santos. Como vocês viram, ela fez no domingo passado, o Silvio gostou muito, achou que ela podia gravar um programa Silvio Santos totalmente ocupando o espaço dele. Ou seja, ela poderia gravar novos quadros, os quadros de sempre, mas com novidades, quadros inéditos, assim não precisaria estar reprisando. Só que agora, sem chance, sem chance. E eles ainda vão chamar todas as pessoas que contracenaram com ela nas gravações, na festa de aniversário da Patrícia, que teve na última semana, teve festa no camarim, todo mundo junto, todo mundo testado, todo mundo de máscara, mas, como se sabe, nunca é 100%. Olha aí, todo mundo a recebeu, teve cumprimentos, teve abraços, teve tudo, olha aí, mesmo com máscara, gente, a situação é bastante complicada. O Tiago estava falando uma coisa que eu achei muito importante, muito importante mesmo. está todo mundo, as mortes estão caindo, as mortes estão caindo, as mortes estão caindo, louvado seja Deus, nesse ponto, mas pensa, 500 pessoas por dia, ainda é a nossa média de perda de vidas, 500 pessoas por dia, é muito alto, é muita coisa, então a situação não está, essa maravilha, que está todo mundo preferindo encarar, por todo mundo preferindo fugir da realidade, e aí é assim que a gente se defronta, né Tiago? Não, e eu fico muito, porque assim, as pessoas, claro, a gente precisa de uma válvula de escape, você precisa ir a um restaurante. Dá para fazer alguma coisinha a mais? Até dá, mas... Mas as pessoas, elas estão esquecendo que não basta só usar a máscara, o contato é que precisa ser evitado, se você puder evitar de cumprimentar, até com soquinho, porque as pessoas estão com essa história de soquinho, gente, abraço, não precisa, vá fazer suas coisas, tem aqui o álcool, você está sempre com a sua máscara, e vá fazendo as coisas, mas, e também, porque assim, o jornalismo todo está comparando o pico com o que a gente está vivendo hoje, claro gente, a gente estava vivendo com 3 mil mortos por dia, 2.800 mortos por dia, evidente que caiu, a gente estava no pico, só que se a gente for pensar que ainda 500 pessoas morrem por dia no nosso país, é muita coisa, é muita coisa, então não é esse momento de, ah não, pode tirar, vamos lá, oba, oba, todo cuidado é pouco. Fora o que morre, fora o que morre sem Covid, né? Exatamente. Fora o que não tem assistência nos hospitais, enfim, tudo o que a gente já sabe, né? E olha gente, a Patrícia sempre seguiu todos os protocolos à risca, como todo mundo segue no SBT, como pode acontecer em qualquer emissora, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, por isso que tem que ter realmente, sempre estar alerta, não dá para facilitar em nada realmente, mas se Deus quiser, volta logo, né Pat? Melhoras. É, melhoras mesmo e a coisa acontece rapidinho. Bom, daqui a pouquinho tem buchicho, tem bafão, tem tá sabendo, tem tudo de bom aí para vocês, viu? Buchicho, Vladimir Alves. Vamos lá. Boa tarde, grupo. Boa tarde, grupo. Me segue lá, Vladimir Alves, no Instagram e o buchicho é o meu canal lá no YouTube. Olha gente, uma cena, você pode colocar Dona Clarice de Santana e a Glória do Tatuapé que eu encontrei com ela Dona Clarice e Dona Glória acabam de entrar no grupo. Obrigado, Vlad. Muito obrigado, um beijo para elas. Encontrou com elas? Encontrei a Clarice na churrascaria e a Dona Glória na farmácia. Beijo para elas. Clarice e Glória. Olha só, por falar em Dona Clarice e Dona Glória, vamos falar da Dona Portioli? O que que tem a Dona Portioli? A Dona Dib Portioli completou 95 anos. A Dib? Meu Deus do céu. 95 anos, a mãe do Celso Portioli. E aí, Sônia, ele fez uma publicação que, olha, emocionou todo mundo. Primeiro, ele colocou uma foto ao lado da mãe, uma foto antiga. Ele falou, olha, já faz dois anos que eu não abraço a minha mãe. É essa a primeira foto. Ele escreveu assim, ó, hoje minha mãe completa 95 anos, graças a Deus, com muita saúde. Esta foi a última foto que tirei ao lado dela em dezembro de 2019. depois disso, não abracei e não beijei mais. E aí, o que acontece? A gente mostrou, inclusive, aqui um dia que o Celso Portioli, lembra? Foi lá na janela cumprimentou a mãe, deu um vídeo, matou saudade. E aí, depois que a Dona Dib já completou o esquema vacinal, já tem as três vacinas, o Celso Portioli também, o que que acontece? Ele finalmente deu um abraço, mas olha, é um abraço de cortar o coração, porque ele só abriu os braços para justamente não tocar na mãe e a mãe curtiu esse momento com o filho. Sônia, um vídeo que emociona. É, é, Calaca. Tá aí, gente. Ela chama a Dib Dona Dib. Quando ela poder abraçar esse filho, ela já ganhou o maior presente do mundo aí. Bonito. Bonito mesmo. 95 anos. 95 anos. Maravilha, gente. Olha que lindo. E você sabe que essa semana também, ontem, na verdade, um outro vídeo do Celso Portioli viralizou onde ele aparece na porta da Globo. Você viu ali que ele tomou todo o cuidado, ele nem abraçou a mãe, nem encostou na mãe, justamente porque a gente sabe que o Celso é uma pessoa corretíssima. e aí o que acontece? O vídeo que aparece nas redes sociais, ele cumprimenta a segurança da Globo. Só que esse vídeo é antigo. É antigo, gente. Ele voltou a viralizar, então o pessoal tá ah, não abraçou a mãe, mas apertou a mão de segurança. Não, esse vídeo é antigo. Como o povo fala, não é que você sabe. É, o pessoal gosta de falar. E aí o que acontece? Esse vídeo aí que tá... Chocam os fãs. Na verdade eu tô aqui em frente a Globo. Aqui a Globo tá aqui, Tem até o... Levação, desculpa aqui. Globo. 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 Vai entrar aí, vai entrar aí. Vai entrar na portaria só pra te ajudar. Tá errado. Bom dia. Tudo bem? Aqui é Globo? Isso. Uh, rapaz, é rei de emissora. Valeu. Ai, meu Deus. Ah, caralho. Olha só. Olha. Tá vendo? Valeu. Meu Deus do céu. De 2019, né? É, o vídeo é antigo. Na nossa vida antiga, a gente era feliz e não sabia. E a gente sabe que o Portiolli é uma pessoa corretíssima. Ele é hipocondríaco. Ele é hipocondríaco, Ele tem todo o controle. Jamais que ele ia cumprimentar alguém assim em toque de mão, né? E justamente se viu todo o cuidado com a mãe. Então, um beijo aí pra dona Adiby, um beijo pro Portiolli. Tanto foi que ele foi pra Globo, que ele tá na Globo. Gente, isso é antigo, pelo amor de Deus. É verdade. Olha aqui, girando nossa roda, pra quem tinha dúvidas, inclusive eu, não é? André Surac resolveu postar aí um exame de ultrassom onde se ouve as batidinhas do coração do bebê que ela espera. Aliás, nem foi ela que postou, porque agora quem tomar conta das redes sociais da Hurac é o marido dela, né? Tá aí esse momento tão importante que é emocionante pra toda mulher. Eu volto a dizer, espero que eles tenham juízo pra criar esse bebê, né? Ah, já tem um nome, né? Leão. Leão, eu acho lindo o nome. Aí, né? É incrível, é incrível. Olha, ouvi o coração de um bebê bater na barriga da mão. Faz um barulhão, né? Faz um barulhão e ele bate bem rápido mesmo, viu? Bom, vamos agora de tá sabendo de bafão, tá sabendo do que, Tiago Rocha? Bora, Sônia Brão. Tá sabendo! Ah, acabou, coloquei um vídeo lá do barraco que aconteceu na fazenda, Tiago Rocha BR no Instagram. Mais? Mais barraco, Tiago Rocha BR lá, eu espero vocês. Ô, Sônia, você sabe que a sua chará, quem é a sua chará famosa? Sônia Lima, olha! Nossa, imagina, a gente já fez tanta coisa juntas. Pois é, Sônia Lima, ela decidiu abrir o coração e deu uma entrevista pro podcast Inteligência Limitada do Vilela. Tá. E aí, ela me surpreendeu, porque eu nunca soube que o Wagner Montes teve o carro metralhado no Rio de Janeiro. E ela explica essa história, porque ela fala que vivia em constante ameaça, eles tinham que se proteger por conta de tudo que poderia acontecer com eles. Olha o que ela falou. Vamos lá. Mas ele andava armado por causa de segurança também? Ele era ameaçado? Ele sempre amou armas, sempre foi muito ameaçado. Sempre foi muito ameaçado. Por causa do trabalho dele? Por causa do povo na TV. Sim, sim. Por que o povo na TV era... Sim, ele sempre foi um repórter policial, né? Caramba. Sempre foi. Mas pro final... Por isso que eles tinham segurança, sempre? Sempre, sempre teve segurança. Sempre teve segurança. Chegaram a ser ameaçados e tudo mais? Sim, o carro... No Rio, não tem muito tempo, o carro foi metralhado. O quê? Sim, amor. Não... Você tá falando com essa tranquilidade? Não, é que era a minha rotina. Meu carro foi metralhado. Meu Deus. E era blindado? Sim. Caramba. Sim. E nem sabe quem foi que mandou isso. Sabe, né? Sabe, a gente sempre sabe. Mexia com algumas pessoas? Sabe, ele sabe. Ele sabia, ele sempre me avisava quando tinha alguma coisa, ele falava pra me tomar mais cuidado, tal, não sei o quê. Caramba. A gente sempre sabe. Que coisa, hein? Tá aí, né? Temço, né? Revelação. Ele batia forte, né? Que coisa? Batia forte, né? Sim, sim. Muitos anos, né? Como ela falou, desde o povo na TV, mas depois de anos de Cidade Alerta no Rio de Janeiro. Ele fez Aqui Agora, né? Aqui Agora também. Fez Aqui Agora, claro, imagina. Nossa, que elenco tinha naquele Aqui Agora, não? Era maravilhoso. Nossa Senhora. Jacinto Figueira Júnior, João Leite Neto, Maguila, 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 entendeu? Ivo Morgante, Cristina. Sim, Cristina, a Leila e o Eliakim, né? Que apresentaram também uma época. Era muito, muito legal. Ney Gonçalves Dias. Ney Gonçalves Dias. Eu gosto tanto do Ney Gonçalves Dias. Foi uma grande experiência na minha vida. Uma grande experiência realmente, viu? Mas tá aí, o Wagner, além de tudo, ele gostava dessa adrenalina. Sempre gostou, né? Ele gostava de correr riscos mesmo. Ele tinha isso no sangue, na vocação dele, né? A minha parte também. Acho que ele não fosse. A minha também. Eu acho que se ele não fosse, não tivesse veredado por esse caminho de televisão, esse caminho artístico, ele teria sido policial. Delegado, né? Delegado policial. Ele enveredaria por essa área mesmo e seria alta patente, porque ele sempre gostou. Ele era valente. É verdade mesmo. Não tinha limite pra ele pra ir atrás de criminosos. Não iria mesmo. E tá aí a Sônia melhor do que ninguém dando o seu testemunho disso, né? Valeu! Manchete do Bafão. Juliette! Juliette! Bom, olha, se prepara. Já vai abrindo a câmera do seu celular enquanto eu enrolo um pouquinho aqui pra te ajudar. Porque desde instantes vai sair um super kit mas você tem que ser assinante do RedeTV Plus e está muito atento porque o QR Code maluco ele fica pulando aqui na tela pra cima e pra baixo, pra baixo e pra cima. E quando o QR Code oficial do Capturou ganhou aparecer seja rápido, seja muito rápido, seja o primeiro a printar. Vamos ver se ele aparece aí agora. Vamos ver. Fica atento. Fica atento e fica com o celular na mão pra você já printar. Apareceu, diretor? Não. né? Ainda não apareceu não. Então se prepara. Não perca a concentração agora. Tem que ficar ligadíssimo, tá? E torce aí pra você ser mesmo o mais rápido. Apareceu! Agora apareceu. Torça pra você ter sido o mais rápido. Nós já temos um ganhador. Então, alguém já printou? Porque o QR Code já apareceu. Vamos ver. Quem é que se aparecer já saiu? Então já foi alguém bem esperto que faturou o kit TAIF. Muito bem. E olha, a semana do Dia das Crianças vai ser super especial aqui no A Tarde é Sua, sabia? Segunda, quarta e sexta nós vamos ter o sorteio de um Playstation 4 por dia. É demais. Mas não acaba aí não. Porque na terça-feira, dia 12, o Dia da Criança, não capturou, ganhou, a criançada vai poder capturar com o papai e a mamãe um lindo Playstation 5. QR Code, vai ser demais também. Então acesse o www.redetvplus.com.br. Festival de Prêmios Rede TV Plus. Aqui a gente faz acontecer, viu? E ainda hoje tem prêmio do QR Code maluco no Alerta Nacional. Não perca. Bafão, Felipe Campos. Oba! Olha só, Sônia Abrão. Chegou 16 horas e 27 minutos. Batatinha 30. Um, dois, três. Ai, ai, ai. Bater você? Quem que vai morrer? Ai, gente, tá demais, né? Eu tô amando esse... Bom, eu já terminei de assistir. Ele só fala nisso. Cês tem que assistir, Sônia. Tá maravilhoso. Bom, olha, pessoal, falta muito pouco pra eu chegar a um milhão de amigos. Vai chegar agora. Quero ter um milhão de amigos. Cê tem mais forte poder cantar. E me segue lá. Eu vou sair, eu vou sair. O Vlad vai deixar de seguir. Meu irmão, camarada. Pois é. Me segue lá, Felipe H. Campos é o meu Instagram. e Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. E é o seguinte, pessoal, ontem passaram pelo tapete vermelho, tapete cor-de-rosa, enfim, as mulheres mais lindas e poderosas desse nosso país no evento que teve aqui em São Paulo, na Casa Fares, aqui em São Paulo, que foi lindíssimo, que foi o evento da revista Glamour, que é a geração Glamour, que faz todo ano, faz esse evento, né? E ontem passaram por lá. Sabrina Sato, lindíssima, olha, Sônia Abrão. Sabrina é padrão internacional, né? É a japa, ela tá podendo, viu? Ela tá podendo. Esse vestido é balanceaga, também um vestido lindíssimo da nova coleção. Rosiclé, né? Hã? Pegou da Rosiclé? Da Rosiclé. Da Rosiclé. Não, assim, tá muito bonita. Eu gosto. Ele aberto, assim, eu já achei ele meio estranho. Mas eu acho ele bem showzão. Show. Ele é desfile, ele é passarela. Ele é bonito, ele é bonito. Parece o bully da Bela e a Fera, né? Já vai. Olha, daí o que aconteceu, Sônia Abrão, ontem, um encontro inusitado entre Karol Kuká e Juliette Freire. Meu pai, coitada da Juliette. Juliette vinha caminhando lentamente, pelo lentamente, né? Vinha caminhando pelo saguão lá da Casa Fares. De repente, quem apareceu na frente dela, pá! Karol Kuká. Diz que Juliette, como muito educada que é, disse que Estelminha. Não, essa não é a Estelminha, hein? Eu vi, não é a Estelminha. Não é, você tava lá. As duas estavam com o cabelo, as duas estavam com o cabelo parecido, mas não é a Estelminha, é a Karol Kuká, porque o dono da Casa Fares é meu amigo, eu preferia que fosse a Estelminha. Eu também preferia. Para não colocar a Karol Kuká no meio dessa história. E aí, ele vai um abraço da Juliette, a me poupe. A Estelminha tava com o mesmo cabelo, mas não era, era a Karol Kuká mesmo. E aí, o que aconteceu, Sônia Abrão, a Juliette disse que estendeu os braços, falou pra ela, me dá um abraço, disse que elas se cumprimentaram, se abraçaram, enfim, e ficou tudo... Ela ainda não sentiu o efeito. Ela tá com 50 milhões na conta, né, Bem? O que foi? Ela tá com 50 milhões na conta, né? Mas eu podia estar com 100 milhões, abraço não. Você não ia passar, você ia passar batido, Sônia Abrão? De jeito nenhum, meu abraço de amizade pra amizade verdadeira não tem preço, não tem preço. Você ia passar batido? Ah, mas eu ia mesmo, se não bater. Sem dinheiro, eu já não ia abraçar, imagina a Rica. Eu não terminei. Ah, você não terminou? É que eu tô obedecendo ordens aqui. Sem dinheiro, agora quem acabou, vou rapidinho então, quem ganhou ontem o grande troféu da noite como Mulher do Ano. Quem? Juliette Freire. Ganhou? Ah, que legal. Juliette Freire foi eleita Mulher do Ano. Esse foi o encontro da noite. Juliette e Sabrina. Realmente ela fechou, foi muito legal o evento, contou com a participação da Juliette. Agora, quem estava muito elegante, a mais elegante da noite, com todos esses desfiles dessas grandes estrelas, era a Erika Janusa. A Erika Janusa estava deslumbrante. Olha que espetáculo. A Erika. Deslumbrante. Ela estava lindíssima. Lindíssima. E aí foi assim ontem aqui em São Paulo, o evento da revista Glamour, que contou com Juliette Freire, Sabrina Sato, Erika Janusa, Rafa Kalimann, enfim, todas elas, Thelmin, a Karol Conká, todas elas passaram e deslumbraram aí toda a sua beleza, enfim, elegância e educação. Mas Karol Conká, a gente pula, né? Ah, mas já pulei. Mas daí, o vestido da Erika Janusa é muito lindo mesmo. Naquela foto onde ele aparece por inteiro, você vê que ele era lindo. Ela estava, para mim, era a mais elegante da noite. Tá aí, valeu. Cabelo, joia, Tinha um outro vestido da Juliette, o que ela usou no vídeo, no DVD do Israel e Rodolfo. Ontem, ontem eu falei com a dona da loja. É mesmo? Com a dona da loja. Que é para eu poder saber o valor, enfim. Deu muito o que falar. O Rodolfo, o mesmo se concentrava na gravação. É, eu liguei ontem, falei com a dona da loja, ontem, ela me respondeu no WhatsApp. E eu queria saber o valor do vestido. Sim, sim. Esse vestido não está à venda. Por quê? Porque foi feito exclusivamente para ela. Olha. Eles tiveram um problema muito sério. Eles falaram, ao mesmo tempo que foi ótimo vestir a Juliette, também ao mesmo tempo é um problema. Por quê? Porque é uma... Lembra quando ela usou o vestido na final, aquele macacão no final do BBB? Sim. que foi aquele todo prateado, enfim. Aquele macacão esgotou em menos de duas horas. Que coisa. E foi uma coisa tão louca, tão louca, tão louca, que as pessoas queriam, 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 e não tinha mais. Não tinha. E ela falou, não tem como eu que ficar fazendo. Então, ela falou que agora para a Juliette ela faz, mas algumas coisas vão ficar à venda, outras não. Por quê? Porque para ela, ao mesmo tempo que isso reflete de uma forma extremamente positiva, também cria um problema muito sério, porque as clientes querem e às vezes não tem para todas. Sim, é verdade mesmo. O preço da forma de ter um modelo usado aí pela Juliette. E na verdade foi um pretinho básico, nada básico, na verdade, né? E essa transparência é por cima que ela usou. Você pode ver que só foi isso realmente que ela colocou. na verdade era um maior, um bode. É um bode, que é um pretinho, né? Um tecido transparente por cima. E aí por cima ela jogou essa transparência aí, ó. Ficou incrível e virou um hit do momento. O cachorro está perfeito realmente, não é muito... Ela está cantando uma coisa e o menino está dançando outra, né? Olha, posso falar uma coisa, Sônia Abrão? Eu ouvi o EP da Juliette. Eu gostei muito. É muito legal, mas é muito bonitinho. Nossa, eu gostei muito, eu achei bonito, eu achei inocente, eu gostei das músicas. Parabéns, viu, pessoal? Parabéns, ficou muito legal. Quando ela cantou lá no Domingão com o Hulk, foi um sucesso. E ela cantou com a Sandy também, os grandes sucessos, essa coisa toda. Depois ela fez uma faixa só do... do EP dela e arrasou, arrasou, realmente ficou muito legal. Bom, fase de ouro na vida da Juliette. Que ano, hein? Que bom, que ano, merece, merece mesmo, viu? Olha, Camila Pitanga está aí, olha, com um problema para ser resolvido, embora ela já até rebateu as críticas. Ela era casada, tem mãe, tem uma filha linda como ela, na verdade, separou, foi casar com uma mulher, né? Também assumidíssima, tudo transparente, aquela coisa toda, acabou esse romance, ela está de romance com um homem, aliás, que homem. E aí, o que acontece? O pessoal dá bronca nela por causa disso, critica por causa disso. Gente, não dá para entender esse tipo de coisa, deixa a Camila ser feliz. Exatamente, ela está vivendo os relacionamentos que ela quer viver na vida dela. agora levar bronca, ser criticada, ter que rebater, bobagem, Camila, não precisa rebater nada, não, é um pleno direito dela de exercer a vida dela, a felicidade dela, do jeito que ela achar melhor. Caramba, é por isso que a Maitê está relutando em aceitar o relacionamento com a Adriana Calcanhoto, porque sabe que vem chumbo grosso por aí, né? É muita intromissão. As pessoas não querem ser rotuladas, mas rotulam. Sim, sim. Ela faz o que ela quiser da vida dela. E não são felizes e não aceitam a felicidade dos outros. Que isso, gente? E assim, desde quando, né? A gente tem que anunciar ou tem que gostar de alguma coisa, sabe? Então, quer dizer, você come arroz e feijão a vida inteira, você é obrigado, você não pode trocar por uma maionese, um macarão de fome, entendeu? Você não pode colocar umas fritas, você não pode colocar umas fritas, um acompanhamento diferente. Coisa chata, a vida fica monótona, a gente precisa aquecer isso aí, pessoal. uma sobrinha de velho, né? Então, quer dizer, se um dia eu chegar aqui e falei, pronto, sou hétero, a partir de agora eu vou casar com uma mulher, o povo vai me xingar? Vai. Escuta qual é o problema? Vai xingar o livro. Qual é o problema, gente? Qual é o problema? E se depois eu estiver casado, eu pego e falo assim, não, voltei, minha vida regressa, eu quero tudo de novo. E aí? Qual que vai ser, entendeu? Ai, pois é, mas eu acho que o pessoal prefere você com essa maionese. fica com a maionese, realmente. Mas é isso, para de perturbar a paciência, gente, século XXI, pelo amor de Deus, eu vou manejar essa mentalidade, porque não dá, não dá, viu? Olha aqui, Xuxa, eu não sei de onde é essa matéria, ah, do Notícias na TV, a Xuxa apresenta, ela não foi fazer aquele show aqui no Brasil, que seria aquele seriado, da RuPaul, lembra? Que era isso que o pessoal caiu matando em cima da Xuxa, porque não pode, tem que ser um apresentador que seja drag de verdade, uma apresentadora. Que coisa chata, né? Aí ela acabou desanimando e desistiu, de tão decepcionada que ela ficou. Mas aí, pinta um outro show. Xuxa Meneghel, a mais nova contratada do Prime Video, serviço de streaming da Amazon, e vai comandar o reality Caravana das Degs. Olha só que bom. Após circular em boatos de que a Rainha dos Baixinhos apresentaria a versão brasileira do RuPaul's Drag Race, ela anunciou nesta quarta-feira, ou seja, ontem, que vai apresentar outro formato ao lado da Drag Queen Icaro Kadoshi. Então, tá aí. Primeiro programa de Xuxa desde a sua saída da Record no ano passado. Maravilha, né? Achei ótimo. Aí as duas fecharam. Olha lá. Lindas mesmo. Tá aí. Olha, a Xuxa esteve em São Paulo na terça-feira para gravar Minha Mulher que Manda ontem. E a Xuxa queria que eu fosse participar anteontem, na terça ela veio. Não foi ontem, Sônia. E ela queria muito que eu fosse participar do Minha Mulher que Manda porque ela queria uma companheira vegana na disputa. Eu não tenho marido, né? Livre e desimpedida. Eu não tinha como ir. Xuxa, não deu de verdade. Mas fica para a próxima. Ia ser bom. Seriam duas veganas contra o outro. Mas não deu, Xuxa. Infelizmente, não deu. Bom, olha... Sônia, posso só fazer só uma... Pode. É o seguinte, eu mostrei a foto agora. Na verdade, a Carol com o Caio esteve no evento ontem. Mas acontece que a foto que realmente estava com razão é a Thelminha, essa foto. Ah, que livramento. Que livramento. Obrigado, Thelminha. Mas as duas se encontraram, sim, as duas se encontraram, mas essa foto aí foi a Thelminha. Tá, então espero que não tenha acontecido. Esse abraço aí foi na Thelminha e não com a Carol com o Caio, que não merecia de jeito nenhum. Boa notícia, Felipe. Boa notícia. Olha aqui, a gente falou da Duda Reis nadando de braçada e voltou com tudo, a mídia, em função de tudo que rolou com o Borel no Real Show na Fazenda. E ela tinha sido vista aos beijos com o... João Guilherme. João Guilherme, é que eu confundo ele com o Luiz Felipe. Eu também. Mas você também com o João Guilherme. E agora, eles foram vistos juntos novamente. Ou seja, tá rolando o namoro de verdade, não é? A Duda Reis do Nego do Borel. A Duda Reis, noiva do Nego do Borel. Olha o flagra, olha o flagra do beijo. aí, gente, tá? Que tá na boa, né? E o Borel ontem, inclusive, ele fez uma gravação dele mesmo torcendo pela Dai na roça e pedindo, por favor, gente, deixa a Dai ficar, o Tiago é ótimo, é um bom menino e não sei o que eu seja. Ele não desliga, né? Ele continua ligado. Eu vou ver agora como é que tá a enquete. Como que tá? O que é a enquete? Porque tava tudo embolado, ele falou, todo mundo com 33. Bom, até a Adriane ficou na dúvida, que ela falou, ah, tá quase empatado, mas quem ganhou foi... Você viu que ontem eles ficaram 11 minutos na frente da Globo? Olha que barato. 11 minutos ficaram na frente da Globo. Que legal, que legal. Plim, plim mesmo, viu? Achou? Vamos ver como é que tá a enquete. Quem você quer que fique? Daiane, Érica ou Tiago? Pergunta o portal UOL. Tudo empatado ainda. Aí, na verdade, a gente sabe que essa pesquisa tem vários portais. Até o Lobianco traz lá do pessoal do Votalhada a parcial, a soma de todos os portais. Agora, no UOL, a pergunta é, cadê a enquete? Agora sim. Continua o Tiago Piquilo na frente. Pra sair? Pra ficar. Ah, pra ficar. É o contrário. É, gente, você fica confundindo. Isso dá uma bagunça na cabeça. Só um vai sair. Tem que torcer pra um sair. Vou ligar, mas não é coroa, né? Obrigado. Chega a vez. Fala que é pra mudar. Quem vai sair é a Érica. Eu também acho. Aqui, por enquanto, tá a Daiane Melo. Pra sair? Vamos fazer o nosso bolão. Pra sair? No UOL. Mudou assim? Caramba. O Tiago Piquilo tem a preferência com 36%. Que engraçado, né? A Érica em segundo com 32%. E a Daiane em terceiro com 30%. Ele é uma planta querida. Mas pode mudar, eu acho. Ai, mas você sabe que o discurso... Olha, a nossa plantinha era Thaís, agora vira o Tiago Piquilo. Porque realmente... Você viu o discurso dele ontem? Que bonitinho. Sim. Foi tão lindo o discurso dele. Tem o discurso do Piquilo aí? Foi tão bonitinho. Eu gostei. No momento que ele pede... Vale muito a pena falar. Cada um deles pede pra ficar. O dele é que realmente... O dele chamou atenção. Tem razão. É o que mais chamou a atenção. Foi diferente de tudo. Porque assim, ele falou, gente, se hoje eu estou cantor, se hoje eu tenho o que comer, se hoje eu tenho roupa, eu tenho graças a você. A vocês. E pediu pra que as pessoas continuassem votando nele. Acho que é só pra falar tchau, ler tweets, ler mensagens no Instagram. Tô lá pros tweets. Vamos ver agora. É no Instagram, ó. A Lilinha Alves colocou lá no Boa tarde a sua. Boa tarde, grupo. Boa tarde, Lilinha. O Rico está cavando a sua própria cova. É, ele era pra ter sido humilde. Aí sim, beijos. Amo esse programa. É, Lilinha. Legal. É o que eu falei. Ele com poder é a corda pra se enforcar. Pode ter certeza. Vamos lá. O que mais? Rita Piva, concordo com o Vladimir. A Tati é um porre. Fala assim da minha amiga, não, Rita. Mas ela tá meio porre no jogo mesmo. Eu tô de olho nela. Tô de olho nela. Vamos lá. Não acho. Olha só, a Ana Santana tá dizendo o seguinte. Infelizmente, Rico é um fazendeiro. Temos que engolir. É um jogo, mas ele é insuportável. Mal educado e de uma baixaria sem fim. Concordo. Ana, amei você. Pode escrever mais vezes. Manda mais mensagens, tá bom? Vamos pra próxima. Vamos lá. Ana Verônica. Boa tarde, grupo. Amo os looks de vocês. Olha, não gostei de Rico ser um fazendeiro. A forma como ele trata as pessoas deve ser porque é assim que ele foi tratado a vida inteira. E outra, eita que cabra frio e mal educado. Um abração. Deus abençoe vocês sempre. Vai o meu abraço pro Elias também. Ah! Ana Verônica. Elias entrou no grupo. Ana Verônica, tá certo. Tem mais, Jardel Médio. Olha o Jardel. Quem vai ganhar em Jardel essa fazenda? É, manda a previsão pra gente, Jardel. Tarde de boas vibrações com vocês. Não percam o programa Alto Astral. Boa Jardel. Beijo, Jardel. Beijo. Jardel Médio. Beijo, beijo. Tem mais. Custódio. Boa tarde, grupo. Boa tarde. Agora posso dizer que meu dia começou bem. Começou a tarde, é sua. Beijos em todos. Rashid, taguiou todo mundo também ali. Um beijo, Custódio. Muito legal. Obrigada, Custódio. Valeu mesmo, viu? Bom, tem mais. Tem mais. Falcão, Flávia Ferraz. Tudo no Boa Tarde, grupo. Curtindo o melhor programa da tarde, ligada na Rede TV, Rio de Janeiro, a tarde é sua. Beijos para todos. Flávia Ferraz Falcão, de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Muito legal. Muito bem. Muito legal. Leão, Sônia. Selma Santos, eu amei ele fazendeiro. Justo esse? Eu não tinha coro. Sacanagem. Eu não tive culpa. Ai, a Selma amou o rico fazendeiro, botando todo mundo para trabalhar. Tá bom, Selma. Tá bom, viu? Vamos lá. Vamos colocar nossas máscaras. Não é, máscaras? Por favor, gente, usa, protege, salva, tá? E mantenha aí o protocolo. E vale a pena. Vamos proteger nossa saúde e a saúde do seu próximo também. Amanhã a gente volta, 3 da tarde, com mais um Acabe a Sua. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Beijos, até. Tchau. Tchau.